Muito boa noite, a gente vai começar hoje, Bezerra Tachem, com uma Gemara, que ela é, fazer o que? Se é assim tem que falar assim mesmo, né? Masterment Power, mas antes disso eu queria dar uma introdução, sabem que uma vez eu escutei, não sei se isso tem uma fonte nos nossos livros, mas certeza que a ideia é verdadeira, a palavra rico em hebraico quer dizer, a gente traduz, a palavra rico em hebraico se diz Ashir, Ashir quer dizer rico em hebraico, formado pelas letras Ain, Shin, Yud e Resh, Ashir. Uma vez escutei que a palavra Ashir com essas quatro letras dá onde tem uma dica para a letra Ain, a própria letra Ain, como já diz o nome Ain, quer dizer olho, Shin de Shinaym, de dentes, Yud de Yadaim, mãos, e Resh de Iraglaim, pés. Então uma pessoa que ela tem olhos, dentes, mãos e pés, ou seja, saúde, essa pessoa é o maior milionário que existe, porque ele já é um Ashir, já é um rico. Como a gente fala em português, saúde vale ouro, vale mais do que ouro, né? Então a pergunta é se será que sempre foi assim? E a gente vai ter que voltar algum tempo atrás na história para entender se será que sempre foi assim ou não. E vou falar para vocês entre parentes, aqui tem um privilégio, um privilégio. Qual privilégio, meus queridos? O fato é que a gente pode fazer uma pergunta dessa. Por quê? Porque para poder fazer uma pergunta dessa, a gente tem que ter um local para se basear na resposta, que esse local tem alguma verdade, tem a verdade, o DNA do mundo, que é a Torá Kudoshá. Se não, caso contrário, como que a gente vai saber se sempre foi assim ou não? A gente não estava vivo há 100, 200, mil, nem dois, nem quatro mil anos atrás. Como que a gente vai ter essa resposta? Quem tem a Torá tem tudo. Quem tem a Torá, Baruch Hashem, é um privilégio, tem tudo. Então a Gumará, agora sim, nos conta, essa Gumará que eu queria contar para vocês, inicialmente é o seguinte, a Gumará é um tratado de Baba Mitzia, na página Peizayn. A Alev diz para a gente o seguinte, três pontos muito curiosos. Até Avramavino não havia um conceito chamado velhice. Ah, mas todo mundo fica jovem, menos jovem, mais velho? Sim, aparentemente sim, é o que a gente conhece, certeza que sim. Mas será que sempre foi assim? No way. Porque até Avramavino, Avramavino nasceu no ano 2448 da criação do mundo, quer dizer, quase que metade da história da criação do mundo, até agora mais ou menos, não tinha algo chamado envelhecimento. Por quê? Porque a gente sabe que, a Gumará conta para a gente, se a gente não sabe, que saiba agora, que Avram e Itzhak, pai e filho, eram muito parecidos. Iam confundir, as pessoas iam falar com Avram, falaram, não, eu sou Itzhak, não sou Avram. Então, para que não houvesse essa confusão, Hashem colocou o conceito de envelhecimento, aí eles sabiam que Avram é um pai, é o mais velho, via uma cara mais envelhecida, e no caso Itzhak era o mais jovem. Mas até Avramavino não havia o conceito de envelhecimento, a pessoa ficava no mesmo status físico até o último dia de vida. Falagmará é um segundo statement. Ad Yaakov lo'ah ya lo'avechunshah. Até Yaakov não havia o conceito de fraqueza, de doença, diz Rashi. Rashi explica essa fraqueza, hulshah quer dizer fraqueza, Guimarã fala que até Yaakov, Avino, não havia o conceito de fraqueza, e o Rashi fala que é o conceito de lo'aleno, longe de cada um de nós, doença. Porque Hashem criou isso, para que a pessoa possa instruir a família quando ele está se despedindo do mundo, o que ele quer da família, ou como dividir os bens, ou que valores ele quer que eles mantenham no mundo. E a Guimarã fala um terceiro e último statement. A de Elixá, bem depois, não havia cura para uma doença. Porque a partir de Yaakov começou a ter, como a gente falou, o conceito chamado doença. Longe da gente mais uma vez. Depois veio Elixá, até Elixá, essa doença não tinha cura. Quando veio Elixá, ele pediu para Hashem, aí começou a ter cura para as doenças que Hashem mandava. Ou seja, parece, meus queridos, que esse desconforto de ter doenças é uma coisa relativamente que foi nova no mundo. Porque não foi sempre assim. Fato é que, mais uma vez, até Yaakov Avino, quase que no ano 2600, 2700, a criação do mundo, todo mundo não tinha doenças no mundo. Todo mundo era achir rico no conceito da saúde, com certeza, pelo menos. Quer dizer, e quando veio Elixá, que teve a doença com a cura, então qualquer desconforto que havia de saúde, tocava o telefone de Hashem, a pessoa ligava para Hashem e Hashem, com sua misericórdia, já resolvi deixar a pessoa de volta para a sua saúde. Ou seja, olha que interessante, a gente olha na Gumará e a gente vê que muitas páginas de Gumará falam sobre que tipo de alimento faz bem, que tipo de alimento não faz bem, coisas relacionadas à saúde. Muitas, muitas leis, tem leis de café da manhã, quanto é importante tomar café da manhã. Tem muitas regras na Gumará e aparecem algumas delas no Shohanaruch. E nem todas vigoram hoje em dia porque o corpo da pessoa mudou, mas o conceito, certeza que ele existe. Ou seja, o conceito pessoal é interessante. Não havia doenças, depois quando teve doença não tinha cura. E a partir de Elixá, houve a doença com a cura. E muito interessante, se a gente olhar hoje para o mundo, a gente vê, por exemplo, o conceito de a indústria hospitalar, remédios e daí por diante. Isso mesmo, nada disso era um big issue. Por quê? Porque antes não tinha doença, até Yakov. E depois de Elixá, um período bastante depois, quando via a doença, vinha junto com ela a cura. A pessoa pedia para Hashem e curava. Então todo esse conceito que a gente acha que hoje é normal, médicos, remédios, hospitais, é uma indústria gigante, gigante, era algo muito novo, vamos dizer assim. Era, por um lado, pior, por outro lado, na verdade, muito melhor, não é? Porque, sem desmerecer a profissão de quem trabalha para medicina, mas tentem imaginar o antigamente, meus queridos, não havia necessidade de médico nenhum. Então, inclusive, olhem que interessante, a Gmara conta para a gente que havia algo chamado Sefer Harefuot, um livro das curas, que trazia que procedimento a pessoa precisava fazer para se curar. Por exemplo, a Gmara conta que fulano tinha uma certa dor de barriga, então ele comia tal ingrediente, ou caminhava, ou misturava uma coisa com a outra, ou dava uma cambalhota, sei lá, procedimentos aleatórios, que a gente não entende hoje, mas estavam relacionados com a cura daquela doença, e that's it, era só alegria. Então, acompanhem comigo, pessoal, imaginem que top. Sabe que, olha, fizeram remédios e tratamentos e hospitais, tudo isso era resolvido num livro chamado Sefer Harefuot, o livro das curas. Alegria total, saúde. E o hospital talvez serviria hoje em dia só para a maternidade, só para a alegria. O pessoal vai dar luz, vai para o hospital, mas não precisaria do conceito do aleno de hospital para ninguém. É um sonho de consumo da humanidade, do mundo. Imaginem o PIB de cada país, quanto que gasta no budget anual com saúde, com plano de saúde. Tentem imaginar uma família que não usa plaga plano de saúde. É uma economia monstruosa. Por quê? Porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim como a gente vem ouvindo até agora. Só que, curiosidade de todos, tá bom. Antes não tinha doença, depois teve a doença, depois apareceu o Kualixá, a cura. E fazia tu filar. E depois teve esse Sefer Harefuot, esse livro das curas, que a pessoa olhava, procurava lá no índex, lá, tal doença, e puft, cura X, tomava a atitude da cura e era curada. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, cadê esse livro? E por que hoje em dia não tem mais o livro? E por que tem que surgir em hospitais, remédios, daí por diante? É por causa da falta do livro, desse Sefer Harefuot, desse livro das curas. O que aconteceu? Como que a gente vai saber? Isso a gente já respondeu. Quem tem Mará, quem tem Torá, tem tudo. O Mará conta pra gente, no tratado de Ibarachot, na página 10b, o seguinte. Havia um rei, chamado Hesquial, um rei dentro do povo Yudi, ele pegou esse livro chamado Sefer Harefuot e ele deu um fim nele. Tá escrito Ganaz, ele guardou, escondeu o livro das Harefuot. Pera aí, Habibi, você tinha o tesouro na mão? Deveia ter feito 40 mil xerox, guardado um em cada lugar, pra todo mundo poder ter esse livro e nunca se perder. O que aconteceu com o rei Hesquial, que ele guardou, escondeu, melhor dizendo, o livro das Harefuot e das curas? E mais ainda, queridos, a gente vê que ele nunca foi criticado por isso, ele foi, pelo contrário, foi uma coisa vangloriosa que ele fez. Pergunta é, qual é a lógica do que ele fez e o que sobrou pra gente aqui? Então, imaginem que sonho seria viver com o livro da cura. Qualquer problema que a pessoa tinha, ele procurava A, B, C, D, abria como se fosse no dicionário, puf, abria lá e tinha cura, tiro e queda. Qual foi a lógica de Hesquial? Os rishonim, os comentaristas, falam pra gente o seguinte, o pessoal tinha algum desconforto de saúde, ele lia, sentia o que era, achava a categoria, ia no livro lá, do Sefer Arifot, desse livro das curas, e receita, resolvia aí, Hazakubaruch, pronto. Mais um minuto. Então, qual o problema com isso? Por que que Hesquial escondeu? Porque eles esqueciam algo muito importante, preste atenção, Hashem. Porque se Hashem, longe de nós, mandou uma doença pra fulano, ou fulana, o que acontece é isso? Isso acontece é que aqui tem alguma mensagem de Hashem pra pessoa. Não que a gente fica lendo, não quer dizer que a pessoa é ruim, Deus me livre, nada disso, errado. Mas alguma mensagem, certeza que tem pra pessoa. Então, a pessoa recebia a mensagem, o que que ele fazia com a mensagem como se fosse? Rasgava ela. Como que rasgava a mensagem? Procurava o Sefer Arifot, curava, esquecia de Hashem. Então, o Hesquial achou por bem, falou o seguinte, olha, eu vou guardar esse Sefer Arifot, ninguém nunca mais vai achar ele, pra que quando a pessoa tenha um aperto, ele se lembre de porquê teve o aperto, que é voltar pro source, pra origem do aperto, que no caso é a Kadosh Baruhu. ou seja, a razão que hoje tem médicos, remédios, hospitais, tratamentos, buft, inúmeros, se eu podia ficar falando aqui meia hora sobre isso, a razão que hoje em dia a gente não entende, a gente tem toda essa indústria, é porque Rizquial guardou o Sefer Arifot, e por que ele guardou o Sefer Arifot e escondeu? Por uma razão, pra que a pessoa não esquecesse de Hashem, resolvesse tudo no pif-paf, e a pessoa ia acabar esquecendo de Hashem. Então Rizquial achou por bem, e Rachamim parece que concordaram com isso, porque a gente não vê nenhuma crítica a isso, guardar, esconder o Sefer Arifot, o livro das curas. Imagina só que mudança no mundo, não haveria ambulâncias, hospitais, médicos, tudo isso se mudou com o Sefer Arifot, porque Hashem falou, esqueceram de mim. Deve ser, pessoal, fiquei pensando, que pra Kadosh Baruch Hu ter concordado com essa atitude, pra os Rachamim terem concordado com essa atitude, tem que ser, meus queridos, que pra Hashem vale tudo, o conceito que lembrem Hashem falando de mim, maiúsculo. Na verdade, Hashem sempre vive conosco, importante falar isso. Hashem falou, só que, será que a gente vai estar vivendo junto com Hashem? Hashem tá sempre abraçado com a gente. A pergunta é, será que nós vivemos com a Kadosh Baruch Hu? Hashem falou, olha, uma vez que a pessoa tem Sefer Arifot, e com o passar do tempo, as pessoas acabaram esquecendo de mim, Hashem falando. então, Rizkiah ouviu, de uma forma muito inteligente, quase que profética, que tinha que guardar esse Sefer Arifot. A certeza de quem vê Hashem constantemente, não precisa de lembretes de Hashem. Aqui, a gente aproveita pra aprender uma lição que o Ramin contou pra gente, que Silolino, uma doença vem para que a pessoa se lembre de Akadosh Baruch Hu, a pessoa que constantemente, quando ele fala na Midah, por exemplo, Baruch HaTashem, o Ferro Léa Moisra, ele pede pelos enfermos. Mas, enquanto a partida, ele também agradece que ele está saudável, ela está saudável. Essa pessoa, Hashem fala, a pessoa já está me reconhecendo, então, não preciso mandar nenhum lembrete pra ele. Aqui, a gente aprende quanto que é importante na Midah, ou de vez em quando, falar inglês, português, castelheiro, é um idioma que a pessoa sinta-se confortável. Hashem, muito obrigado por deixar eu e minha família saudável. O que Hashem fala, a pessoa já está me lembrando, não preciso mandar nenhum lembrete pra ela, ou pra ele. Porque Hashem tem uma sede enorme, ele não abre mão de que nós tenhamos um kesher, uma ligação direta com ele. Hashem fala, eu não consigo abrir mão disso daqui. A pessoa que é inteligente, consciente, lembra de Hashem, sem os lembretes, então, essa pessoa, parece que tem uma vida um pouco mais tranquila, e muito mais contactada e ligada com Hashem. Lembro até, que é mais difícil quando a pessoa está tudo bem, lembrar de Hashem, né? Lembro até de uma história que eu li verdadeira, que havia um senhor que ele, fazendo a história um pouco mais curta, havia um senhor que ele começou a crescer no mundo dos imóveis, em Israel, e de repente, ele começou a ter alguns, algumas construções, alguns imóveis pra alugar em Tel Aviv, e apareceu uma oportunidade de ouro. Assim, alguém chegou pra ele com uma oportunidade de ouro. Na verdade, a gente vai ver daqui a alguns segundos que era uma grande furada. Mas, aparentemente, apareceu aquela oportunidade de ouro. Falou, olha, tem aqui uma oportunidade mais barata do que o preço de mercado, só que, tem sempre isso aqui, ele teria que investir um valor muito grande, esse senhor, e ele não tinha esse valor, então ele teve que pegar dinheiro emprestado, alavancou, para que ele pudesse fazer parte desse novo, dessa nova empreitada no mundo das construções. Depois de um tempo, percebeu-se que aquilo tudo não era um bom business deal, e aquele senhor, quase que da noite pro dia, foi de um senhor muito bem-aventurado com o senhor muito, sem aventura nenhuma. Acabou, não só perdendo o que tinha, como também devendo o dinheiro que havia emprestado. Um dia, ele foi num escritório, onde ele foi tentar reorganizar as dívidas dele em Tel Aviv, ele olhou para aquele prédio, falou, puxa vida, esse prédio um dia foi meu, eu era quase dono do prédio inteiro, e hoje eu estou devendo dinheiro para pagar minhas dívidas, e tentar ficar zero a zero. Quer dizer, uma situação, infelizmente, muito desconfortável. ele termina a reunião naquele prédio, ele sobe na cobertura do prédio para olhar para a Tel Aviv, aquela vista maravilhosa, relaxar um pouquinho a cabeça, depois de tudo que ele passou, que parecia um pesadelo mesmo, e era. Ele sobe no último andar, na cobertura do prédio, e fala, olha, puxa, esse prédio inteiro olhando para baixo era meu, quase que inteiro, e eu fiquei sem nada. Ele vai respirar um pouco de ar no último andar do prédio, ele sai, para o terraço, fecha a porta, bate a porta, ele fica lá um pouco, ele quer voltar, e ele lembra que aquela porta só abre por dentro e não por fora, ou seja, ele estava trancado. Ele deixou o celular embaixo naquela, no escritório onde ele foi renegociar as dívidas, estava sem nada. Ele falou, olha, eu vou ficar aqui em cima, ninguém vai lembrar de mim, eu preciso me resolver de alguma forma, ninguém nem sabe que eu estou aqui nesse último andar. então, ele tinha alguns shakalim no bolso, moeda de Israel, e ele falou, olha, a minha solução é preciso viver, eu vou ficar aqui quanto tempo? Passou 20 minutos, meia hora, começou a gritar, ninguém percebeu que ele estava lá em cima, um prédio muito alto, ele começa a jogar umas cédulas de dinheiro para baixo, ele olha lá embaixo, as cédulas rodando e caindo, e as pessoas andavam, achavam dinheiro no chão, pedestres caindo lá de cima, pegavam dinheiro e continuavam andando. Ele falou, puxa vida, a única coisa que eu tenho para jogar era o dinheiro, eu fiquei sem dinheiro agora, algum troquinho que eu tinha no bolso e eu continuo aqui em cima na cobertura do prédio. Ele continua na cobertura do prédio, ele olha para um lado, para o outro, ele encontra um pouco de material de construção, ele fala, olha, a minha última solução é começar a jogar lá para baixo. Esse senhor pega lá o material de construção, começa a jogar uma pedrinha, outra, o martelinho que tinha lá, um pouquinho, ele tinha lata de tinta, ele falou, não vou jogar tudo isso que vai para baixo, prejudicar alguém, mas começou a jogar pedras, 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 tudo que tinha lá de material de construção, ele começou a jogar. De repente, o pessoal que estava passando lá embaixo começou a ficar muito bravo, estavam caindo pedras lá de cima e tal e ligaram para a polícia, a polícia sobe lá em cima para ver quem é o louco, estava jogando isso, empurram a porta, abrem, o moço estava lá, falou, muito obrigado, vocês vieram me salvar. Depois ele teve que se resolver com a polícia, mas ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, aprendi uma coisa muito interessante daqui. Eu fiquei jogando dinheiro aqui de cima, as pessoas passavam, pegavam o dinheiro, ninguém nem olhava para cima. Quando eu joguei pedras, todo mundo começou a reclamar, chamou a polícia para ver quem era o louco, estava jogando as pedras lá de cima. na vida, muitas vezes é a mesma coisa, pessoal, quando a gente barou Hashem até o 120 com saúde de todos. Quando a gente tem saúde, a gente acaba esquecendo de Hashem muitas vezes. A gente fala, thank you, obrigado, que a shir de verdade é enayim, shinaim, yadaim, ragláim, como a gente falou no primeiro minuto do shirur. Saúde vale ouro, mais do que ouro, dinheiro, vale tudo. Enquanto a partida, ele falou, quando eu comecei a jogar as pedras, aí lembraram de mim. Ou seja, Hashem queria ter uma relação com cada um de nós. Então, o Rizquial achou por correto, de uma forma correta, guardar o sefarerifuot e até hoje a gente não tem mais ele para que a pessoa, quando não precise, lembre de Hashem num caso de desconforto. Como que a gente se liga com Hashem, pessoal? Outro dia, um jovem estava conversando com ele e falou, Rabino, estou tentando me conectar com Hashem, mas eu não estou conseguindo. Às vezes acontece, é normal, a pessoa oscila, é normal. Mas eu falei para ele, eu fiquei pensando um pouco, falei, talvez uma dica seja a seguinte, vou te ensinar algumas palavras mágicas. Ele falou, sério, tem uma Segular? Eu falei, é muito mais do que uma Segular. Ele falou, sério? Eu falei, não é o que você imagina, mas tem. Pessoal, simples, mas muito poderoso. Se a pessoa pega um copo d'água, um suco, alguma coisa, qualquer líquido, quebra-cada, ele é She'akon, ni'habidvarot, do Menos, socodil vovinho. A pessoa fala, Baruch ata Hashem, entende que Hashem é a fonte de tudo, Baruch, quer dizer, é fonte, Hashem é fonte de tudo, ata Hashem, normalmente está escrito, Baruch, que é de bendito, benedito, isso é bendito, pessoal, quer dizer que Hashem é a fonte de tudo, Baruch ata Hashem, Eloquenu Melech Haolam, tradução, que Hashem é o big boss do mundo, She'akon, ni'hiya, bid varo, tudo existe pela palavra de Hashem. Pessoal, se a pessoa para, foca nessa Barachá, em vez de fazer a Barachá em 3 segundos, faz ela em 7, com diferença de 4 segundos, e a gente tem esses segundos no nosso dia, Baruch HaTashem, Eloquenu Melech Haolam, She'akon, ni'habidvarot, lembra que tudo que existe hoje no mundo, e tudo que vai acontecer na minha vida hoje, veio por vontade de Hashem. Isso muda o dia da pessoa, tudo, She'akon, everything, ni'hiya, existiu e existe, bid varo, pela palavra, pelo davar, pela palavra de Hashem. Isso é viver com Hashem durante aquele dia todo. Só que, para isso funcionar, tem que fazer a Barachá só fazendo a Barachá. Se estiver mexendo no celular, fazendo outra coisa, não adianta, é para uma vez por dia. o pessoal muda o dia da pessoa. E, quando se fala de imunar, de confiança em Hashem, sabem que a gente, muitas vezes, eu aprendi uma coisa muito interessante, a gente, às vezes a gente paga para sofrer um pouco, né? Montanha-russa, elevador, aqueles elevadores que caem lá do último andar de Disney, montanha-russa, que a pessoa sobe, e quase que cai, fica de ponta cabeça, e vai no escuro, e vai no claro. a gente paga para não sofrer, vai ter adrenalina, vamos chamar assim, fica mais bonito. E por que a gente não fica preocupado quando a gente sobe naquele carrinho da montanha-russa? Por que a gente não fica preocupado quando a gente sobe naquele elevador que cai lá do quinquagésimo andar, puf, de uma vez, e sobe de volta, no parque de diversão? Porque tem aquela barra de segurança, que é aquele cinto de segurança que prende a gente, e a pessoa vai lá para curtir, se ele gosta desse tipo de aventura. A mesma coisa, pessoal, é com emuná. A pessoa que tem emuná em Hashem, essa pessoa está com cinto de segurança amarrado em Hashem, as situações da vida que todo mundo tem, faz parte da vida, aquelas turbulências maiores ou menores, a pessoa que está amarrada, ele fala, olha, vai chacoalhar, mas do banco do avião eu não vou cair, por quê? Porque eu sei que eu estou preso aqui no cinto de segurança, eu sei que eu estou preso no cinto de segurança da montanha-russa, do carrinho, eu não vou cair. Mesma coisa com as tribulações da vida. Quando a pessoa está amarrada em Hashem, em Hashem, aí não tem erro. Se ele está amarrado em outra coisa, talvez a outra coisa não vai ter força para ele, não vai querer ajudar ele, mas a Canto Juhu ama a gente, ele está sempre querendo ajudar a gente. Emuná estar amarrado no lugar certo, entender que o nosso cinto de segurança é Hashem. Quando a pessoa está amarrada no cinto de segurança, ele não tem o que temer. Eu vi um Malbim, que é um dos comentaristas, sobre o Tanakh, sobre o Humash também, mas no caso aqui, sobre o Tanakh, no quinto Perek, do livro de Yov, ele menciona uma história que todo mundo conhece, algo maravilhoso. Diz ele o seguinte, diz o Malbim o seguinte, os irmãos de Yosef, a gente lembra da história lá de Bereshit, estavam incomodados com Yosef. Ficaram com ciúmes dele, daí por diante, óbvio que eles eram as doze tribos, tinham razões muito mais elevadas e profundas, mas algum erro teve. E, na superfície, pelo menos com certeza, eles estavam incomodados, e essa é a verdade, de alguma forma, com o trato que o pai de Yosef, Yacov, pai de todos eles, estava dando para Yosef. Eles ficaram muito chateados com ele, e falaram, ó, a gente tem uma solução, Kaddish grande, isso mesmo, vamos matar esse menino. No fim, acabaram vendendo Yosef para se desfazer do problema, pronto, agora o problema não existe mais. Em vez de lidar com o problema, a gente mata o problema, joga ele longe, ou vende ele, e venderam Yosef para longe, e os irmãos voltam para casa, tranquilos, e achando que Yosef era uma página na história do mundo que desapareceu. Halas, acabou. Qual foi a consequência da história? Pessoal, olhem que observação maravilhosa diz o Malbe. Qual foi a consequência da história? Consequência de história, se a gente apertar o fast forward, para frente, alguns anos, que quem a gente vê, Yosef sentado no posto de vice-presidente, na verdade, era mais do que presidente, ele era o presidente do Egito, porque o paró, que estava lá naquela época, era só algo de nome, não exercia nada. Então, Yosef, ele que comandava toda a potência do Egito e do mundo, porque o Egito, naquela época, era a potência mundial, e economicamente, a Torá conta para a gente, na época de Yosef, dos irmãos, das doze tribos, que estão passando por fome no mundo. O único lugar que tinha comida era no Egito, Yosef era o big boss. Yosef era o presidente, como se fosse, da Casa Branca lá, mesa oval, no Egito. Yosef estava cuidando do mundo, e não só do mundo, dos irmãos, porque os irmãos, depois, vieram para o Egito, pedir para comprar comida daquele homem que nem sabiam que era Yosef. Agora, diz o Malab, como que Yosef chegou a virar o rei do Egito, virar o CEO do Egito, o ministro da fazenda do Egito? Diz ele, se você prestar atenção na história, os irmãos, quando queriam matar ele, acabaram vendendo ele, falaram, vamos se desfazer dele, venderam para um, para outro, até que ele acabou no Egito. O mandar ele embora foi justo o segredo do sucesso de quem? De Yosef. Então, diz o Malab, e olha só que magnífico, pessoal, a Torá vem contar para a gente o seguinte, não pense você, que às vezes, jogando o problema lá longe, ou a pessoa, ou a vítima lá longe, vai resolver. Quando uma coisa tem que acontecer, ela vai acontecer, e não só que ela tem que acontecer, ela vai acontecer, ela vai acontecer justo via quem não queria. Tem outro exemplo também que me lembrei agora, o Staiple atrás, no livro dele, simples, quem mais queria matar o salvador do povo Yildi, no caso, Moshe Rabbeiro, foi o Paró. Quem criou o salvador do povo Yildi, quem pagou as aulas de inglês dele, quem mandou ele para a escola, Paró, porque o Moshe Rabbeiro cresceu no palácio do Paró até os 17 anos de idade. Ou seja, emunar é entender que tudo o que Hashem quer que aconteça, vai acontecer. A gente pode tentar enrolar os planos, a gente nunca vai conseguir, não só que não vai conseguir, como que a gente vai acabar sendo o Shaliyah comissário para que isso aconteça. é algo maravilhoso entender que a Kadojo Baruch Hu comanda o mundo inteiro, não coisas grandes, nações, potências, isso é óbvio, mesmo alfinetes. E, olhem que curioso, anos depois que Yosef estava no posto, Yosef falece, e aí depois que Yosef faleceu, começou o processo de escravidão de Ben-Israíl, do povo Yildi. Agora, a pergunta que tinha é como pode ser que o novo Paraó sobe no poder, não tinha gratitude por Yosef. Yosef que faleceu, tem a foto dele lá nos jornais do Egito, que ele foi o homem que por anos e mais anos e mais anos coordenou toda a parte econômica do Egito. Então, como que ele vai lá, escraviza o povo de Yosef? Então, a Torah conta para a gente isso de forma muito curiosa. Vayakum Melech Hadash al-Mitzray, o passuk famoso, que veio um rei novo no Egito, Asher Loiadayat Yosef, que não conhecia Yosef. O Kliakar fala sobre esse passuk algo powersíssimo. Diz o Kliakar o seguinte, o que quer dizer que veio um rei novo no Egito que não conhecia Yosef? Como que ele não conhecia Yosef? Todo mundo conhecia Yosef. Yosef era uma pessoa famosíssima antes de falecer e depois que ele faleceu também. Todo mundo sabia da história de Yosef ter comandado o país. Quando tem o presidente no país e ele sai do mandato, pode ser que a gente gostou dele ou não gostou, mas no caso, todo mundo sabe quem foi o presidente do mandato passado. Yosef foi um homem que transformou o Egito e floresceu o Egito. Quando está escrito Asher Loiadayat Yosef, que não conhecia Yosef, como pode ser que esse novo faro não conhecia Yosef? Ele é lunático. Então diz o Cleacar algo powerzíssimo. Diz o Cleacar o seguinte, não é que ele não conhecia Yosef, claro que ele conhecia Yosef. Veio um rei novo no Egito que não prestou Loiadayat, não prestou atenção na lição de Yosef. O que quer dizer isso? O seguinte, não dá para você ser mais perto do que Asher. Aprenda de Yosef que os irmãos tentaram vender ele. Olha que pau, e os irmãos não conseguiram, não só que não conseguiram que foi isso que foi o jackpot que fez Yosef virar o CEO do Egito. Foi os irmãos que acabaram causando isso sem querer. Então, agora você parou, vai tentar o quê? Matar o povo Yodi. Você não aprendeu, Yosef? Quando uma coisa não é para acontecer, não força, porque ela não vai acontecer. Então, assim, leu o Cleacar o Passuco, olha que maravilhoso. Vai okom melechadach do Mitzrayim. Apareceu um novo rei no Egito, Asher Ló Yadait Yosef, que ele não soube da história de Yosef. Quer dizer, todo mundo sabia da história de Yosef. Falou, sim, soube, mas não prestou atenção, foi bobo, porque ele não percebeu da trajetória da história de Yosef. E quando algo tem que acontecer, Rabiwitiru e Kedah, ninguém faz com que isso não aconteça, porque quem comanda o mundo é a Kadosh Baruchu. Fato é, que a gente viu que Yosef, de fato, que de fato parou, não aprendeu a lição, e Moshe Rabenu saiu do palácio de Paró. Paró, pago as contas de Moshe Rabenu. Quando a gente olha para o mundo, meus queridos, e para os fatos do mundo, com o olho, com os óculos 3D de Hashem, tridimensional, vendo Hashem por trás de tudo, é outra vibe. Não é, tal pessoa me fez, tal pessoa me ajudou, tal pessoa me prejudicou, tal pessoa me deu carona, é verdade, a gente precisa agradecer a pessoa, porque é o que a gente está vendo. Mas, atrás de cada fantoche pessoal, tem uma mão. Quando a gente vê, quando uma criança vai num aniversário, por exemplo, ele está sentado lá, ele vê os bichinhos lá pulando, os fantoches pulando de um lado para o outro, naquele teatrinho, então a criança vê o bonequinho pulando lá, o sapinho, o Mickey, a Minnie pulando lá. O adulto, o que ele vê? Ele sabe que ele vê o fantoche, mas ele sabe que tem uma mão atrás do fantoche. No mundo de Hashem é a mesma coisa. Uma criança vê que tal pessoa não me deu carona, tal pessoa me prejudicou, tal pessoa não me falou bom dia, tal pessoa, etc e tal, assumindo que é verdade. Ou o contrário também, uma pessoa me ajudou, me deu trabalho, me ajudou, me deu uma dica de trabalho, tudo isso é verdade. Mas um adulto vê atrás disso, não o fantoche, vê a mão de Hashem que tem por trás. Pessoal, isso é impactante. Óbvio que isso quer dizer. Quando alguém nos fez mal, óbvio que a gente não vai falar para o cara muito obrigado. Certeza que não, ninguém gosta de ser machucado, de ficar triste. Mas entender deep down que foi Hashem, não foi a pessoa. O Hashem não quisesse, não ia acontecer. Ou, quando alguém nos ajuda, nos faz um favor, óbvio que a gente tem que agradecer a pessoa. Mas, Habib, deep down, não tem que idolatrar a pessoa, porque não foi a pessoa, foi Hashem. O pessoal merece a Karatatov, gratidão, porque ele me ajudou, ele foi o Shalir de Hashem, enviado de Hashem, para me fazer bem. Mas, deep down, quem que fez o acontecer foi Hashem, não foi a pessoa. Tem que agradecer, se quiser agradecer a pessoa, deve, mas não esquece de agradecer também, vírgula, Hashem. olhem a diferença pessoal, de ver o fantoche, ou ver a mão que está atrás do fantoche. Tem um Betalevi, que para mim é um dos que mais me marcou no livro inteiro dele, ele, já que a gente estava falando de Yosef, eu lembrei desse Betalevi, ele pergunta como que Yosef virou o Big Boss do Egito. A gente falou que os irmãos venderam assim que ele chegou lá, mas qual foi o último episódio que, puft, fez ele subir? Então, olhem que interessante, meus queridos. Tem um passuk na Torah, em Parashat Miketz, logo no começo de Parashat Miketz, lá no Sefer Bereshit, Vahim Miketz, Shnatay Miamim, passaram alguns dias, depois de dois anos, quer dizer, depois de dois anos de tempo, que Yosef estava na prisão, Paró Cholem, aí Paró sonhou, Veineu Medalei, ele sonhou com as vacas gordas, vacas magras, daí por diante, e aí precisavam de um intérprete de sonho. Esse intérprete acabou sendo Yosef, e Yosef interpretou, então Paró falou, Uau, você é muito, muito inteligente, deixa eu te usar para o meu palácio, para o meu poder, para o meu trabalho lá no palácio. Aí acabou Yosef subindo de posto. Quer dizer, o que fez Yosef subir de posto, é o que Passuk fala, depois que Paró sonhou, Yosef já estava dois anos na prisão, ele sonhou, e aí, por conseguinte, o único que sabia interpretar o sonho era Yosef, então isso fez com que Yosef ganhasse um pulo do Paró, Paró viu como ele é inteligente, e subiu ele de posto, subiu, 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 até que Yosef virou o big boss do Egito. Diz o Betarevi, assim que a gente lê o Passuk, mas está errado. Como assim está errado? Passuk acabamos de ler, a gente lê o Passuk, palavra por palavra, diz ele, ele está errado. É o seguinte, pessoal, olhem que diferença. Diz o Betarevi o seguinte, Yosef, chegou o tempo de Yosef sair da prisão. O que a Shem falou, Yosef, por dois anos você vai ficar na prisão, depois de dois anos você não vai mais ficar, acabou o tempo desse desconforto de estar na prisão. O que aconteceu? Então, não é que Paró sonhou e por isso Yosef saiu da prisão, que precisava de um intérprete. Errado. Já que chegou o momento, olhem que power, pessoal, diz o Betarevi, de Yosef sair da prisão, chegou o tempo, acabou, tchau. Por isso que Paró sonhou, e aí sim Yosef saiu da prisão. Não que graças ao sonho de Paró, que Yosef saiu da prisão, está errado, já que Yosef precisava sair da prisão. Então, por tabela, Paró teve que sonhar, e Yosef foi interpretar o sonho, e tinha ele da prisão. Algo magnífico, é entender que a causa não é o fato, é a vontade de Hashem que fez isso acontecer. Fora a leitura do Passu, que é uma visão completamente e muito mais ampla do mundo, algo maravilhoso. Quando a pessoa fala, eu justo fui na festa do fulano, exemplos práticos, e fulano falou comigo, e justo naquele dia eu achei um novo despachante, achei uma nova forma de importar, pagando menos imposto, justo naquele dia eu achei minha outra metade para casar, se eu não tivesse ido, etc e tal, eu consegui um novo contador, tá errado, tá errado, como assim tá errado? Foi lá que eu conheci na festa, aquele contato, aquele network, minha outra metade, tá errado, como assim tá errado? Não. Hashem falou que chegou a hora de você achar um novo business, uma nova forma de pagar menos imposto, um novo sócio, um novo fornecedor, um novo cliente, por isso Hashem te colocou na festa, mas não foi a festa, a festa foi uma consequência, a causa foi Hashem, e quando a gente percebe isso, a gente olha pra cima pra agradecer, não só pra pessoa que tá na nossa frente na vertical, na horizontal, a gente lembra da vertical também, diferença gigante. Outro exemplo, pessoal, o pessoal tá há anos sem ter filhos, Lohaleno, de repente ela fala, uau, fui em tal médico, ele achou uma forma de resolver o problema, Mabruc, Mazardo. Aí ele fala, mas a gente tava casado faz 10, 15, 20 anos, cada dia é muito sofrido, e aí de repente, puxa, se a gente tivesse conhecido esse médico antes, teria mudado nossa vida, errado. A gente só conheceu o médico, porque Hashem falou, agora que chegou a hora, por isso que eu vou deixar você encontrar aquele médico. Quer dizer, uma diferença estronda na vida, quem vive com a Godosh Baruch Hu não foi o médico, o médico foi um shaliyah, ele merece um thanks, merece um muito obrigado, e a Karatatov, gratidão, mas foi Hashem, o adulto, vê a mão que tá atrás do fantoche, a criança vê só o fantoche, viver como adulto na vida, entender que tem Hashem por trás, não foi o médico, não foi o professor, não foi o Urav, não foi nada disso, isso foi consequência de Hashem. E nessa fase final do shiur, meus queridos, queria contar pra vocês um segredo, falar baixinho, sabem que Rav Haim Ivorodim no seu livro Nefesh Haim, no terceiro capítulo, ele fala algo que talvez seja famoso, mas é importante saber quem falou Rav Haim Ivorodim no terceiro capítulo, ele fala três palavras que tem que acompanhar o Yodí onde ele for, em, od, me levado, em, não tem, od, mas ninguém, me levado, fora ele, quer dizer, fora Hashem, que é o big boss do mundo, é o patrão do mundo, o patrão dos patrões, não tem nada fora Hashem no mundo, independente quem for a pessoa, diz o Nefesh Haim, isso traz salvação pra pessoa, se a pessoa tzadik, não tzadik, a pessoa que mentaliza isso, e quanto mais ele fala isso, mais ele para e pensa sobre isso, mais ele vive isso, isso vira parte do sangue dele, pessoal, em, od, me levado, não tem nada fora Hashem, uma pessoa que pensa isso, tá escrito, nada de ruim pode afetar ele, o próprio Betalevi conta que, na época da guerra, ele precisava atravessar de um lugar, de um lado para o outro, e havia uns nazistas, e ele falou para as pessoas que estavam com ele, pensem em od, me levado, pronto, as pessoas pensaram isso, mas mentalizaram isso e trabalharam sobre si, todo o tempo que eles estavam pensando sobre isso, não foram prejudicados, em um momento eles titubearam, levaram um susto, pararam de pensar, o nazista veio em controle deles, eles voltaram a pensar em od, me levado, não tem nada fora Hashem, voltaram, e foram salvos, por que pessoal? Porque diz o Nefeshachayim, aqui é muito mais do que uma segula, querido, sem desmerecer nenhuma segula, em od, me levado, não tem nada fora Hashem, quem está com Hashem, está com a maior proteção do mundo, então nada de errado pode acontecer para a pessoa, e mais uma vez, diz o Nefeshachayim, isso não depende de quanto tzadika ou não tzadika a pessoa é, a pessoa fala isso de verdade, vive isso, quanto mais a pessoa vive isso, nada pode prejudicar a pessoa em nenhum momento, em nenhuma situação, eu queria terminar com essa última parada aqui no Shur, de uma novidade que eu acho que tem a ver com o Emuná também, nunca tinha pensado nesse prisma, mas quando está preparando o Shur ontem, hoje, me veio essa novidade, então eu coloquei aqui dentro do Shur que eu faço questão de falar para vocês que isso está diretamente ligado com o Emuná, Agumará, conta para a gente em Baba Metzia na página 85A o seguinte, uma história que acho que é famosa, Arabi Uda Nassi, um dos grandes homens não só da Agumará, de toda a história do povo Yudi, Arabi Uda Nassi, mais conhecido como Rebe, na Agumará, apareceu um cabrito perto dele e de repente esse cabrito veio correr assim perto dele, ficou perto das pernas dele e falou para a Rebe Uda Nassi, Rebe, me proteja, me proteja, por quê? Falou, falou porque eles querem me levar para Shkita, para o Abate, aí Rebe falou para esse cabrito, olha, Habibi, Lê, que Lê Kach no Tzarta, vai para lá, você nasceu para isso, o cabrito, a função dele é virar, tirar lã e depois virar carne, essa é a função dele, cada um tem sua função. Agumará conta para a gente lá em Bava Metzia que porque Rebe falou isso para o cabrito, ele teve dores fenomenais por anos, onde está escrito que se escutava o grito dele de quilômetros de distância, era com um tipo de pedra no rim que ele teve, mas algo assim assustador, as pessoas ficam com medo de passar perto de escutar o grito que Rebe teve. E por que ele teve? Porque ele falou para o cabrito, olha, que chegou perto dele assim, se encolhendo, falou, eles querem me fazer escritar, eles querem me matar, Rebe falou para ele com toda a delicadeza, não gritou, não falou nada de feio, ler, que lekar no tzarta, vai, para isso que você veio para o mundo, falou Rebe para o cabrito. O que ele fez de errado? Por que a Shem deu esse desconforto nele de dores de pedra no rim, algo assustador assim? Rebe ficou anos com essas dores. Tem uma bomba aqui de mensagem, pessoal, preste atenção. Torá está contando para a gente que isso tem a ver com o imuná, eu acho, com confiar em Hashem, com olhar o mundo com óculos 3D para uma forma mais sofisticada. É o seguinte, no nível de Rebe, óbvio, Rebe fez um erro muito, muito pequeno, mas maraconta para a gente aprender, se o animal veio para ele, não é por acaso, porque ter imuná é entender que tudo que acontece na nossa vida caiu lá porque tinha que cair lá, não é nada por acaso. Óbvio, se cair um papel no chão também não é por acaso, mas estão falando coisas um pouquinho maiores. Veio o cabrito lá, Rebe falou para ele, olha, vai, porque você nasceu para isso, um minuto, um minuto. Rebe falhou, 0,001, nível gigante dele de entender que se o cabrito veio para ele, aquela situação, uma situação que a Shem está falando para ele, olha, se ele veio para você que ele precisa de um apoio, mesmo o cabrito no nível de Rebe, ele deveria ter falado uma palavra um pouco mais bonita, acolhendo ele, então, o Yehudi quando anda numa situação e ele não entende que isso aconteceu, ou ele está lá, justo estava em tal lugar, a Bíblia não é justo, você foi cair lá por querer, a Shem te colocou lá, ah, você não sabe, eu passei lá sem querer, não existe nada sem querer, a pessoa tem que entender que se apareceu uma pessoa na frente dele pedindo ajuda, porque a Shem falou, ah, mas ele está sempre na porta da sinagoga, peraí, se ele está naquela sinagoga e eu estou naquela sinagoga, ele pediu ajuda para mim, eu preciso parar, dar alguma atenção, às vezes, no caso, uma ajuda monetária, nada é por acaso, pessoal, a Shem depois vai falar para o pessoal, olha, eu te mandei um shaliyah para te dar uma mitzvah e você perdeu ela, como, ele está o dia inteiro na porta da sinagoga, peraí, eu mandei para você, cada pessoa tem que ver que cada situação que acontece na nossa frente é para a gente, cada adversidade não é para ir contra a gente, é para fazer a gente crescer e cada oportunidade é uma oportunidade de crescimento, ter e munar, meus queridos, é olhar para cada situação que se a Shem coordena o mundo, nada acontece por querer, a Shem me colocou lá naquele momento porque eu precisava estar lá, é ter certeza de a Shem nas nossas vidas, em od me levado, não tem nada fora a Shem, contar uma história e com isso a gente termina, é uma história que eu escutei uma vez do senhor que faleceu relativamente jovem chamado Rav Zechari Wallerstein Zechon Libraha ele conta uma vez que havia um político que ele teve um caso de milhões de dólares contra ele e foram na corte e havia esse político contra outra pessoa, essa outra pessoa falou que tinha uma menina que ela é uma menina menor e esse político pegou essa menina e matou ela e o corpo dessa menina desapareceu então o advogado do lado da família da menina estava vindo incriminar o político e falou lá no juiz tirem as conclusões de vocês a menina nunca mais apareceu a última vez que a gente viu foi o político conversando com ela e ela desapareceu aí começou a esquentar o negócio lá no tribunal e queriam fazer o político de verdade ficar convicto a prisão e pagar milhões para aquela família que desapareceu com a menina até que o advogado político fala agora é minha vez de falar ele fala o seguinte olha eu escutei toda a história de vocês de fato o político ele era meu cliente ele era estava a última vez isso foi visto com a menina a menina desapareceu mas eu recebi um telefonema dessa menina que ela está no México e ela está chegando hoje aqui nos Estados Unidos e já que ela está chegando nos Estados Unidos eu contei para ela que a gente tem uma reunião aqui na corte e ela falou que já que ela gosta tanto do político que é meu cliente dizendo o advogado político mais uma vez na corte ela vai aparecer aqui na corte entre 3 e 4 horas da tarde então o juiz ficou olhando falou olha falta uma hora a gente não pode terminar o caso aqui porque se ela aparecer então quer dizer que o político não matou ela e o caso está terminado ok então esperaram até as 3 da tarde 3, 3 e 10 3 e 15 3 e 20 de repente abre a porta todo mundo olha era uma mulher entrando não era menina fecha a porta aí o juiz deu até as 4 o advogado falou por favor seu juiz até 4 e meia talvez a moça atrasou ela está vindo do México a menina e a gente não pode prender o meu cliente o político se a menina aparecer aqui o juiz falou você tem razão 4 e meia da tarde abre a porta uma criança abre a porta parecidíssima com a menina mas não era menina às 5 da tarde o juiz bate o martelo fala o caso está terminado e o político está convicto que ele desapareceu com essa menina ele vai ter que pagar para a família e vai ser preso o juiz falou isso o advogado do político vira para o juiz e fala o seguinte olha você tem certeza que ela está morta? juiz eu tenho porque ela não apareceu até agora prisão e vai pagar também o juiz falou com uma convicção e o advogado do político vira para ele e fala o seguinte se você tem tanta certeza então por que que quando a porta abriu às 4 e meia da tarde e entrou uma menina todo mundo virou para a porta para ver se ela era a menina e no fato não era mas o fato que vocês olharam para a porta para ver se era a menina então isso mostra que o que vocês não estão de certeza que ela morreu a corte ficou em silêncio o advogado deu um sorriso o político deu um sorriso gigante de uma orelha a outra falou acabou você me liberou do caso se beijaram o juiz pede para os dois sentarem e falou o seguinte o político está preso e vai pagar para a família da menina mas como assim? todo mundo olhou para a porta disse o juiz sim todo mundo menos duas pessoas você advogado e o político seu cliente eu fiquei olhando para vocês e eu percebi que quando a porta abriu nesse intervalo que a menina devia chegar e a porta abria nenhum de vocês dois olharam para a porta porque vocês tinham certeza e tem certeza que a menina faleceu daqui meus queridos a gente aprende algo magnífico achar que não é igual ter certeza porque quem tem certeza nem olha para a porta que a gente tem que ter em odme levador certeza que a chama existe quanto mais isso é um trabalho para a vida inteira 120 anos quanto mais a gente trabalha sobre isso mais a gente cresce maior a gente fica mais com a visão mais sofisticada do mundo de ver que atrás de cada pessoa seja para o lado bom ou no contrário o adulto ele não vê o boneco que aparece não vê a pessoa ele vê a mão que está por trás que a gente possa ver a Kadosh Baruchu nas nossas vidas e lembrar que Rizkial guardou o livro das refoto porque Rizkial percebeu que estavam esquecendo de Hashem e o principal de tudo que Hashem fala eu não abro mão é o que? que tenham conexão comigo que a gente possa reconhecer Hashem com saúde que Hashem não precise mandar nenhum desconforto de saúde para absolutamente ninguém semana maravilhosa a todos